Me paga, nós grita. Pode falar? É na nossa mira. Mas eu tenho que dizer na sua mira. Na minha mira. Ah, tô com vergonha. Quer ir no lugar? Minha mira. Como que é, moço? Você sabia quem quer dinheiro? O que é que é, moço? Minha mira tá na minha mãe. Mãe, te amo. Aqui, ó, tô comendo bolinho. Tamo junto. Minha mira tá no Antônio, que tá sumido. Vai fazer uma semana. Se você estiver assistindo, apareça. Preciso conversar com você. Na minha mira está a dona do meu coração. Te amo, mãe. Na minha mira, eu quero mandar um abraço pra minha mãe. Te amo, mãe. A minha mira está na capital e eu estou indo amanhã à procura dela. É, o negócio é o seguinte. Eu quero que mude a situação do Brasil, que aumenta mais o salário, o bolsonário lembrar mais da gente, esquecer da violência, esquecer da violência e lembrar das coisas da linha do bem, não da linha do mal. e as pessoas sobreviveram e lembrar dos hospitais, ter mais enfermeiro, mais enfermeira, mais médico. Na minha mira estão todos os meus filhos, que estão no Recife. Saulo, Sara, Sávio, meu genro e minhas noras. Beijo pra todos. Na nossa mira, tá? Todos os caloteiros de bálsamo. Me paga! Me paga! Me paga! Ah! 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 Ah!